Seção 3ª Da gratificação por hora extraordinária Artigo 55. A realização de hora extraordinária somente, será admitida por imperiosa necessidade de serviço e fechamento de escalas ou turnos de trabalho, previamente elaboradas, desde que devidamente registradas em instrumento ou equipamento de controle individual de jornada, sob a responsabilidade direta da administração da unidade, estando sujeita à fiscalização e normatização dos órgãos do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas, e será devida na folha de pagamento do mês imediatamente subsequente à sua realização. § 1º. A gratificação por hora extraordinária corresponde ao valor de uma hora normal de trabalho acrescida de 50%. § 2º. Para efeitos do disposto no § 1º deste artigo, o valor da hora normal de trabalho correspondente a 1 barra 200 do valor do vencimento da respectiva classe, desconsiderada qualquer outra vantagem. § 3º. É devido o pagamento da média aritmética dos valores percebidos, a título de gratificação por hora extraordinária. § 1º. Inciso 1º. Nos casos de afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde própria, do cônjuge ou de pessoa da família com parentesco de primeiro grau, licença especial para atender menor adotado, licença paternidade, bem como de licença gestante e férias, considerados os valores percebidos nos 12 meses imediatamente anteriores ao afastamento. § 2º. Inciso 2º. No 13º vencimento, considerados os valores percebidos durante o ano civil. § 4º. Os períodos de afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde própria, do cônjuge ou de pessoa da família com parentesco de primeiro grau, licença especial para atender menor adotado, licença paternidade, licença gestante, e férias não serão considerados para o cálculo da média aritmética, de que tratam os parágrafos 3º e 6º deste artigo. § 5º. A gratificação por hora extraordinária bem, como a média de que trata o parágrafo 3º deste artigo, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. § 6º. A gratificação por hora extraordinária, incorpora-se aos proventos da inatividade no valor correspondente à média aritmética dos valores percebidos nos 36 meses de efetivo exercício da atividade anteriores ao pedido de aposentadoria. § 7º. A gratificação por hora extraordinária, incorporada na forma do parágrafo 6º deste artigo, é inacumulável com eventual vantagem pessoal de mesma natureza, admitida a opção. § 8º. A vantagem de que trata este artigo, não integra a base de cálculo dos adicionais previstos nos incisos 2º e v do artigo 52 desta lei complementar. Artigo 56. Fica vedado o pagamento da gratificação por hora extraordinária aos servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento em comissão ou designado para função gratificada, que tem regime de dedicação integral, podendo ser convocado sempre, que presente o interesse da administração, ou a necessidade do serviço, observada a compensação.